E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Secknell, professor de História e Geografia, e hoje nós temos uma videoaula de Geografia. Vamos conhecer características gerais da China, a tão famosa China, superpotência econômica, que vem ameaçando a hegemonia econômica americana, estadunidense, melhor dizendo. Bom, a China está no grupo dos cinco maiores países do mundo, detém uma área territorial superior a 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Sua capital é Pequim, e a sua população ultrapassa 1,4 bilhão de habitantes. A moeda oficial é o Yuan, e o seu nome, ou seja, o nome oficial do país é República Popular da China. Datas nacionais 1º e 2 de outubro, respectivamente, o Dia da Pátria e da Proclamação da República Popular da China. A divisão administrativa são 22 províncias, 5 regiões autônomas, 2 regiões administrativas especiais, além de 4 municipalidades. É bem confuso, realmente. O governo não é nada democrático, é o governo unipartidário. E o seu líder é o Xi Jinping, isso desde 2013. As regiões administrativas especiais que eu citei anteriormente são Hong Kong e Macau. E isso provoca uma grande confusão. Pode ser até pauta de um vídeo. Se você quiser, deixe aí no comentário que nós comentamos as questões que envolvem Hong Kong e Macau e a relação com a República Popular da China. Bom, quando nós falamos do idioma, é o mandarim. E o mandarim, além dos dialetos regionais, o mandarim oficialmente é o maior idioma do mundo. Ou seja, é o idioma oficialmente mais falado no mundo, adotado por um país e por seus moradores, 1,4 bilhão de pessoas. Realmente fica difícil de combater, é muita gente. Bom, quando nós falamos de religião, a China é um caso bem específico. 40% da população se intitula sem religião. E nós temos 28,9% da população com crenças culturais ali da China. Temos o budismo com 8,7%. O ateísmo 7,5%. Cristianismo 9%. Crenças tradicionais 4,3%. Islamismo 1,6%. E isso tudo são dados de um censo, de uma estimativa de 2019. A densidade demográfica do país, apesar da sua grande população, é de 147,85 habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento demográfico já foi muito maior. Hoje está controlado, graças também às políticas de natalidade de tempos anteriores, está ali controlado em 0,6% ao ano. No final das contas, temos também o destaque para a taxa de analfabetismo. A taxa é baixa comparado com outros vizinhos asiáticos. 4,9%. Quando a gente fala da renda per capita, o PIB per capita nominal, estamos falando, para cada chinês, 7.900 dólares. Também um dado de 2019. O IDH é 0,758. Dados de 2018. É considerado um índice de desenvolvimento humano alto. Já quando falamos de aspectos envolvendo a economia da China, a segunda maior do planeta, temos ali algumas características bem objetivas para serem citadas. Primeiro, dos produtos agrícolas, se destaca muito o arroz, batata doce, trigo, milho, soja, cana-de-açúcar, tabaco, algodão em pluma, batata, juta, legumes e também verduras. Quando a gente fala da pecuária, se dá destaque para equinos, bovinos, búfalos, camelos, suínos, ovinos, caprinos e aves. Mineração. Na mineração temos o carvão, petróleo, chumbo, o minério de ferro, enxofre, zinco, bauxita, asfalto natural, estanho e fosforito. Quando a gente fala da indústria, a grande potência, o grande setor econômico, o setor secundário chinês, temos o destaque para o têxtil, materiais de construção como cimento, siderurgia, quando falamos do aço, equipamentos eletrônicos também. O PIB está por volta de... Aliás, o PIB está por volta de 14 trilhões de dólares, ou seja, 96 trilhões de yuanes. O crescimento é de 6,1 registrado em 2019. Em 2020, por evento da pandemia, sabemos que esse crescimento será diretamente afetado. Lembrando também que esse crescimento vem em um desenvolvimento exponencial nas últimas três décadas. Realmente, a China não para de crescer. Existe ainda uma estimativa do seu presidente Xi Jinping que até 2050 a China possa duplicar o seu PIB. Um imenso desafio, mas não dá para duvidar da China que se consolidou como uma grande superpotência comercial e industrial também. Bom, no final das contas, a sua balança comercial possui um superávit no ano de 2019 de pelo menos 502 bilhões de dólares. Quais são os fundamentos de sua relação internacional? Como é que a China se relaciona internacionalmente? Principalmente com o Banco Mundial, FMI, a PEC, um Bloco Econômico Regional, OMC, Organização Mundial do Comércio, e também com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Bom, gente, esse foi aí uma descrição bem breve de alguns fundamentos e algumas características da China, a segunda maior economia do mundo e justamente aquele país que pode ameaçar a hegemonia norte-americana que vem perdurando aí nos últimos, pelo menos nos últimos 70, 80 anos. Valeu, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.